Quanto que nós vamos passar uma lei pra proibir League of Legends, cara? Cara, eu tava até conversando aqui seriamente com vocês em relação a isso. A gente precisa fazer uma reforma no Código Penal, começando pela proibição de League of Legends. Mas tem que ser uma pena dura, né? Precisa. É que, na verdade, a gente precisa mudar a Constituição, né? Porque a Constituição hoje proíbe pena de morte. Entendi. E é o que a gente quer permitir pra jogadores de LOL.